O presidente Renan se comprometeu com os resultados do relatório e também se comprometeu com a criação da comissão mista que vai acompanhar os trabalhos daqui para frente. Além da criação da comissão, nós apresentamos um projeto de lei que criminaliza o feminicídio, ou seja, torna o feminicídio um crime grave, que hoje ele é tratado como um crime comum. Então, o projeto de lei que criminaliza o feminicídio ele reforça o feminicídio como um crime grave. Esse é um dos projetos mais importantes que nós estamos apresentando.